Minha gente, estamos aqui no canal do Pericão, né, que é meu, que é seu, que é nosso. Lembra que eu falei pra você do Instagram e pra você todas as vezes do Pericão Responde? A minha equipe, que fez um trabalho aqui, passou esse trabalho pra cá, e aí eu vou tentar responder da melhor forma pra você. Vou começar com a seguinte pergunta, que a Andresa Oliveira mandou pra mim. Qual a música que toca seu coração, que te emociona e te faz lembrar da infância? Olha, Andresa, tem tanta música que me lembra da infância? Ah, mas, por exemplo... Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Essa eu ouvi com um AGP E depois a gente ouviu recentemente com o Diogo Nogueira, que arrebentou essa É uma dessas que me lembra a infância Achei linha 41, uma daqui Como começou a sua carreira de cantor? Comecei a cantar em comunidade de jovens Eu participei de uma comunidade de jovens E lá eu descobri que eu tinha o dom de cantar Então, lá que eu fui desenvolvendo o dom de cantar Eu comecei cantando no chuveiro, dentro de casa Foi uma coisa bem bacana Cantar em casa é mal barato Mas depois fui descobrindo na comunidade de jovens Que levava a gente para a coisa E de lá eu fui indo, fui indo Cantava na igreja, cantava na missa E de lá para cantar nos outros lugares Foi um pulinho e deu muito certo E está dando até agora Eu espero que você goste Quando percebeu que queria ser cantor? Então, nessa época eu senti que eu queria fazer a diferença cantando E levei em frente a ideia e gostei Gostei muito da ideia e estou aí até hoje Quando percebeu que suas músicas eram um sucesso? Acho que o primeiro sinal é quando você ouve a sua canção no rádio O rádio ainda é o grande veículo de comunicação de massa Que faz com que as distâncias entre o fã e o ídolo sejam muito mais encurtadas As redes sociais tem muito Tem esse apelo e tem muito disso na mão Mas o rádio ainda é um grande veículo E durante muito tempo vai ser Mas quando eu ouvi a minha música tocando no rádio Foi o sinal de ouvir e falar Olha, eu acho que a gente está no caminho certo Onde e como conhecer o Tiaguinho? A gente estava no Rio de Janeiro almoçando num lugar Era próximo do outro onde a gente estava E aí o pai dele, o Sr. Jota Um grande beijo Meu parceiro Veio até mim e falou Olha, a gente estava reunindo na mesa Ele falou Eu tenho um filho, meu filho é pagodeiro e tal E ele Pô, eu quero levar um autógrafo seu para ele Eu falei, claro Aí deu um autógrafo, tiramos uma foto Ele mandou Saiu o Krigo Aí o Tiaguinho tinha saído do Fama E aí a gente começou a conversar de lá A gente se encontrou num show Começamos a bater papo E o primeiro show que o Tiaguinho ia participar com a gente Aí a família toda dele veio Eu olhei para o pai dele e falei Eu conheço o senhor E aí ele olhou para mim e falou Você lembra de mim em tal lugar? Ele falou O senhor estava no Rio Aí lembramos E na hora eu fiquei muito assustado Com os caminhos que o destino prepara para a gente Foi assim que a gente se conheceu E é um dos caras que eu tenho muito orgulho E aí ela pergunta também Em que momento o Exalta entrou na minha vida? O Exalta entra na minha vida no final dos anos 80 Eu participei Entrei um tempo Depois saí Voltei em 89 E fiquei até 2012 Foi um período maravilhoso E aprendi muito com o Exalta O que eu tenho e o que eu sou até hoje Eu devo muito ao Exalta Samba Tem uma outra pergunta aqui Da Neia FM Como é para você ser um ídolo para tantas pessoas? E saber que quando você canta emociona mesmo muitas pessoas Beijo, sou sua fã Neia, obrigado Um beijo para você também É tão gostoso saber que você é aceito Que o seu trabalho está atingindo as pessoas Que aquilo que você sonhou Além de ser uma realidade para você É uma realidade para outras pessoas É assim que eu me sinto É uma felicidade imensa Vocês nos dão um voto de confiança E mostram que a gente está no caminho certo É por isso que a gente fica realmente muito feliz Neia, um beijo Obrigado Tem uma outra aqui Da Manaponto Calçados Qual o maior e melhor momento de sua vida? É hoje O melhor momento é esse aqui Está aqui falando com vocês De tudo que se passou na minha trajetória Relembrando e relembrando com felicidade De tudo que a gente viveu Esse momento é mágico O que vem depois a gente não sabe A gente não está preparado para isso Escrevemos uma linda história E está aí para quem quiser ver Uma história bacana de luta, de força Mas esse momento Que eu estou podendo falar com vocês no YouTube Através das redes sociais Mandando a música da gente através das plataformas digitais Encontrando vocês nos shows Me dando abraço Tirando foto Isso vale muito mais do que qualquer coisa A Diva Diva Underline Comoê Qual o artista com quem você gostaria de gravar uma música? Eu aqui no meu particular Gostaria de te ver cantando com Roberto Carlos Eu sinto que seria inédito Olha Ô Diva Vou falar para você É uma ideia Vou fazer uma campanha desse negócio aí Acho que vai dar um resultado Mas eu já tive a chance de estar com o Rei Roberto Carlos Num final de ano de 2011 para 2012 Na praia de Copacabana Para mais ou menos um milhão de pessoas E lá eu estive com Exalta Samba E foi maravilhoso e inesquecível E eu guardo com muito carinho no coração Agora gravar com ele Eu acho que... Quem sabe, né? Quem sabe Maicon Rocha eu Maicon Rocha eu Maicon Rocha a você Um abraço Minha pergunta é o seguinte Com essa bagagem toda de música Como você vê o mundo da música hoje, atual O pagode Podemos dizer que estamos bem servidos Ou temos que melhorar muito ainda? Ô Maicon Eu vou falar um negócio para você Eu acho que a gente está realmente muito bem servido Porém, toda mudança requer muita gente Eu estou muito feliz com o panorama que a gente vê hoje A gente vê muita gente boa em Nova Samba A gente vê Dilcinho, Ferrugem, Lucas Morato, Mateuzinho, Vitinho Tem tanta gente boa aí mostrando o trabalho Querendo chegar Grupos de São Paulo São vários que estão aí mostrando o seu trabalho Tem Samba em qualquer lugar do país Os grupos do Sul merecem muito a nossa atenção Não só do Eixo Rio-São Paulo Os grupos do Sul do país Porto Alegre, Florianópolis Os grupos do Norte do país Belém, Manaus Merecem muita atenção Eu acho que tem muita gente boa aí Muita gente mostrando serviço E eles só precisam de uma coisa Oportunidade Viu? É isso aí O que mais? A Julia Anderlane Kellen Como você se sentiu quando ouviu seu filho cantar Olá Sabendo o que ele fez para você? Olha, eu nunca tinha chorado tanto na minha vida Quando eu ouvi essa canção Julia, eu vou falar para você Eu nunca, nunca me emocionei tanto Quando eu ouvi essa canção E eu soube que ela era para mim Ao mesmo tempo que eu senti como uma homenagem Eu senti como um puxão de orelhas De um filho que se vê distante do pai Né? Mas eu depois parando e analisando bem É uma homenagem A toda a trajetória e toda uma entrega Que nós fazemos essa entrega Damos a nossa vida Para algo muito maior Que é não só realizar o nosso sonho Mas através do nosso sonho Dar uma condição melhor para a nossa família Ele entendeu a mensagem E leva isso para frente Hoje, ao invés de o Lucas Morato ser meu filho Hoje eu sou o pai do Lucas Morato Olha que moral Que legal É uma vitória Obrigado pela lembrança, viu? Hashtag Pericão Responde Pode mandar para a gente Que vai ser um grande barato Poder falar com vocês Um grande beijo Sigam a gente Que a gente está aqui para vocês Valeu? É isso aí E uma noite só não satisfaz E o teu sorriso é luz do dia Me acorda com um beijo e pede mais